Fala aí, galera! Tudo certo? Tejado na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, trazendo pra vocês mais um jogo de celular totalmente grátis, beleza? Você pode pegar o seu celular e baixar, mano. É só pesquisar aí, American Luxury Cars, beleza? Então, tipo, carros luxuosos americanos. Eu já tô aqui no jogo, nunca joguei, vai ser a primeira vez, beleza? Tem outros jogos também totalmente gratuitos de carros, tem jogos brasileiros, tem jogo de tudo pra celular hoje em dia, beleza? Comenta aqui embaixo qual jogo vocês querem que eu traga aí, mano, porque é sempre bom você assistir um vídeo antes de baixar, né, mano? Pra você saber se você vai querer, se você vai gostar, tá ligado? Só peço vocês, mano, que deixa aquele likezão, beleza? Deixa aquele likezão pesado aqui no vídeo. Eu conto com todos vocês pra fortalecer. Então, ó, já deixa o joinha aí, mano, que é fortalece demais. E se inscreva aí, se você não for inscrito, já sabe, né? A gente pode vir aqui, ó, trocar a cor do carro, tá ligado? Se a gente quiser. O branco fica doido pra esse carro aí, mano. O branco fica louco pra esse carro, hein, mano? Cor do neon, se a gente quiser colocar um neonzão aqui, ó. Vamos colocar logo uma luz negra pra ver de qual é. A luz negra é mais ou menos assim, ó, a luz negra. Top, né? Deixar branco mesmo? Style. Style é o quê? Ah, da placa ali, ó. Vamos deixar amarelon, escrever aqui TJ, TJ. Aí, ó. Colocar maiúsculo, né, mano? Colocar maiúsculo, já que ali não fica maiúsculo automático. Colocar maiúsculo aí, ó, TJ, Beck. Aí, ó, ficou top. Aí já ficou mais top. Ó, vamos ver aqui a roda agora. Ó, para-choque. Para-choque. Caraca, tem como a gente modificar os carros luxuosos, ó. É, esse aqui, acho que... Vamos deixar só essa paradinha aqui, ó. Select, beleza. Aqui, ó. Esse aqui é o traseiro. Vamos ver o que tem aqui pra nós. Para de rodar, mano! Fica rodando. Não tem. Não tem nada demais aqui no coisa. Aqui. Não, pode deixar esse aí. Capô. Vamos ver o capô aqui, ó. Tem essa paradinha. E deve ter outro tipo de carro também, né, rapaziadinha? Então, já sabe, né? Isso aqui é em cima, mano. Vamos deixar também. Vamos deixar esse daí, ó. Show de bola. Aerofólio. Vamos colocar o aerofólio nesse carro aqui, mano. Vai ficar breguíssimo. Não vou colocar não, mano. Estragar o carro, velho. Roda. Uma roda que a gente pode escolher, ó. Uma roda da hora. Essa aqui, ó. Ficou até insana nele, velho. Olha aí, ó. Vamos deixar essa aqui mesmo. Vamos deixar essa aqui mesmo. Tá de boa, mano. Isso aqui já tá de boa. Volta. É... Carro select. Tem como selecionar o carro aqui, ó. Se eu quiser. Olha, é tudo carro luxuoso, mano. Olha isso aí. Tipo, não é qualquer carro não, mano. Não é qualquer carro não. São carros tipo Ultra Mega Power Blast. Esse aí é um Tesla. Esse aí é carro de presidente, mano. É um Ford GT. Olha aí, ó. Olha isso aí. Caraca, tem um Cadillaczão. Esse aqui é um Hammer. Aí, o carro da Tesla lá, mano. Aquela camionetona lá indestrutível. Vamos ficar com o nosso aqui mesmo. Vamos ficar com o nosso aqui mesmo. Vamos ver aqui. Ah, lista de carro. Beleza. Select aqui. Rende é o quê? Ah, pra abrir, ó. Pra abrir o negocinho aqui, ó. A gente escolhe a rua, é isso? Porque é tipo um simulador, mano. A gente tem que ligar o carro aqui, ó. Tá até mandando a setinha aqui, ó. A setinha tá até mandando aqui, ó. Ligamos o carro. Aqui a rodinha, pá. Seta. Se a gente quiser dar seta. O outro lado também. Velocímetro aqui em cima. Isso aqui é o pisca-alerta. Farol. Aceso. Colocar ele e rebaixar. Olha, 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 olha. Deixa ele altão. Toma. Toma a suspensão logo. Deixa ele rebaixado, né, meu parceiro? Isso aqui eu não sei. Visão de primeira pessoa. Boa, gostei. Quando tem visão de primeira pessoa, eu gosto, mano. Olha, olha. Olha que da hora. Um Rockstar editor, tá ligado, mano? Se liga. Top demais, top demais. Mas a gente vai deixar a visão normal ali. As configurações aqui. Eu ligo e desligo o Neon, se eu quiser. E bora. Tem que ir pra algum lugar? Ou só dirigir mesmo, mundo aberto e acabou. Quer freio de mão? Rapaz, isso aqui é de luxo mesmo, mano. Porque olha a casa que o cara mora. O cara não tá de brincadeira, não. Tem um farol ali em cima, ali, mano. Isso aqui é um 300C, né? É um Chrysler. Chrysler 300C. Tem uma placa ali em cima. Tipo a placa de Los Angeles. Vou pegar o asfalto aqui, mano. Rapaz, o carro é pesado, viu, mano? Colocaram a realidade aqui na vida, mano. Porque o carro é pesadão. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar uma reta. Essa aqui, ó. Retinha. Ó, tem NPC. Tem nitro. É, o nitro não funciona não. Tô apertando ali. Ó, tem sim. Ó. Aí corre, hein, meu parceiro. Aí corre, hein. Jogo de celular grátis, galera. Jogo de celular de carro grátis, beleza? E acho que serve pra celular fraco, mano. Porque parece ser bem leve. Parece ser bem leve, tá ligado? Tô na terceira marcha ali. Passa de marcha, doido. Aí, passou agora. Passou só agora. O carro tá a 130 por hora, doido. 140. O bichinho tá correndo, tá, mano? O Chrysler, ó. Ó. Que insano. 150. Vai chegar a 160, hein, mano. Tô achando que vai chegar a 160, hein. Ali é o quê? É um posto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não vou descer, porque eu não sei o que é, né, mano? Não é um posto, não, mano. É tipo uma empresa, né? Show. O mapa, será que é grande? Será que dá pra clicar aqui? Ó, tem posto mesmo. Vamos lá ver de qual é. E eu não tô dando certo, não tô dando nada, mano. Porque, ó. O negócio é o seguinte. Nem jogo, mano. Eu não sigo regra, não, velho. É difícil, viu? Eita, mano. Rampou, doido. Nossa Senhora. Ali é tipo uma cidadezinha, rapaziadinha. É por isso que tem posto ali, ó. É tipo uma cidadezinha isso aqui, tá ligado? Umas casinhas, pá, tudo bonitinho. Deixa eu ver aqui, mano, onde a gente vai agora pra poder ir no posto. Deixa eu bater. Aí, ó. É um bairro, mano. É um bairro nobre, né? Porque só tem casarão, bicho. Imagina eu morar num bairro desse. Olha só as casas, velho. Vamos lá no posto. Vamos lá no posto, que o posto é logo ali, mano. Tem o blip do posto. Só não sei se dá pra usar. Não sei. Não faço a mínima ideia. A gente vai testar agora. Aí, ó. Foi. Foi. Foi a gasolina, né, mano? Combustível. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se dá pra usar, mano. Olha lá, olha lá. Tem um blip ali, ó. Tem um blip ali. Eita, mano. Eu bati, ó. Saiu o para-choque. Gostei também disso aí. Muitos jogos não tem. Deixa eu vir aqui, ó. Vai. Tem como, não? Poxa, eu tô em cima do blip, mano. Será que ele abastece sozinho? Desliguei o carro. Vamos fingir que é vida real. Talvez já abasteceu, né, mano? Porque ali tá no full, ó. O meu tanque de combustível tá no full ali. Não sei se ele gasta também, né, velho? Não sei se tá ali só pra... Só pra fazer mapa. Eita, guiaxa. Bati foi feio, viu, mano? Olha o cara buzinando aí, ó. Tá só o veneno comigo, mano. A gasolina, será que gasta, mano? Eu vou pegar uma reta aqui só pra ver. Pegar uma reta aqui e vou acelerar, mano. Porque eu tô achando que vai gastar, hein, mano. E a gente... Eu acho que só da gente encostar lá... Eu não tava... Eu não tava prestando atenção, galera. Quem assistiu o vídeo aí, comenta aí se tava... Se a gasolina tava gastando na hora que eu acelerei aquela hora lá. Mas eu acho que sim, olha lá. O ponteiro tá subindo, rapaziadinha. Olha lá, ó. Então eu acho que é só parar no posto mesmo que ele já abastece, tá ligado? Parou no posto, abasteceu. Olha lá, ó. Tá gastando, tô vendo. Voltei pra garagem aqui. É isso, mano. Se você gostou do jogo, mano, já baixa aí no seu celular. Comenta aqui os jogos que eu posso estar trazendo no próximo vídeo aqui de celular, beleza? Não tem pouco que eu não trago, então eu vou começar a trazer. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Se você não gostou do jogo, beleza. Mas se você gostou do vídeo, pelo menos, deixa o likezão. Se inscreva aí no canal também, beleza? E comenta aí os jogos que eu posso estar trazendo. Tem que ser gratuito, tá, galera? Porque é pra ser acessível pra todo mundo. Tamo junto, meu parceiro. É nóis e até a próxima, hein?